Bom dia amigos do canal Oliveira nas cidades EBR Copa 70 Na região de barreiras Gasolina 70 BR 242 E 020 Barreiras e Luísa Magalhães Aqui é o anel viário Você pode pegar aqui E sair lá Já próximo E botirana Que peninha Aqui não tem passagem De ultrapassagem Vamos ter que fazer a segurança Dessa carreta por um bom tempo Mas aí é plantação de eucalipto Entendeu? Aí já é Vamos lá Vamos na boa Fechou a ultrapassagem Vou ficando por aqui Deixando aquele abraço a todos Valeu Fique com Deus Não esqueça de deixar o like E o comentário